Mas se a gente estava filmando pessoal, muita água da chuva, a chuva veio forte mesmo, olha só a grande quantidade de água que está descendo por aqui, olha só a água, a água tem umas horas, aqui tem 3, 4 manilhão, tem 4 manilhão, aqui nós estamos no bairro que dá acesso a Moruguim, essa água todinha que está descendo aqui, ela vem aqui em cima, a parte aqui de cima do... Roteamento baixo, essa roça ela vira rio, muita chuva na tarde de Macaúbas, a gente encontrou aí ó, óleo na água, tem lugar ó, descarto de óleo irregular, isso aqui ó, ele é o piscina, cai aqui dentro, quando a gente fala que descarta óleo aí, está vendo ó, isso aqui ó, essa mancha é de óleo, ó, essa mancha aqui é de óleo, ó, está vendo? É a mancha de óleo, e ela paga uma espuma, lá embaixo, certeza né, lá descendo aí, do outro lado, nós vamos lá ver, lá também desceu muita água, que essa água daqui que está passando aqui, ela passa por lá, chuva forte na cidade de Macaúbas, ainda está tendo algumas quedas de raio ainda, ó, Essa roça aqui virou um rio, muita água que vem aqui do loteamento baixo, aquela rua do loteamento baixo que sai aqui na Aticumota, tinha um material de construção, alguns carros lá, uns carros acho que entraram água dentro viu, daqui a pouquinho eu vou passar por lá, vou ver os transtornos causados aí, Geralmente é assim, cidade, que não está preparada para acontecer, para receber as primeiras chuvas, causam transtornos aí, né, olha só a quantidade de água que está descendo aqui, Levanta aqui, só passa esgoto, esgoto a céu aberto, e olha só a grande quantidade de água, de chuva que caiu, agorinha hein, ainda está pingando ainda, A chuva arada, não passou ainda nessa área aqui, ó, estou filmando para vocês aí em cima, teve várias quedas de raio, né, e aí onde é que a gente pede para você aí, Produtor, você pecuarista, tirar seu gado da roça, e colocar no lugar adequado, ouço muita água viu, bastante água mesmo, água da chuva, choveu forte agora nessa tarde de sabadão, Aqui na cidade de Macaúbas, aqui é onde é que danificava essa parte aqui, danificava e ficava intransitável, porém, no serviço bem feito, foi feito, Foi feito, né, esse paredão aí, botou esses dois manilhões, né, em calçamento por barco de pedra, e agora suporta totalmente aí a passagem da água, Agora ele não estoura mais, né, ó, pode chover o tanto que for que a água dá para passar aí pelas quatro, é, os quatro manilhões, né, tem dois grandões e dois médios, Mas dá para passar tranquilamente aí a água, ó, moço, muita água, ó, essa água aqui, voltando a recorçar do loteamento básico, Moço, moço, primeira chuva do ano forte, que cai aqui na cidade de Macaúbas, você que acompanha a gente pela nossa página do blog Macaúbensos Live, Estamos ao vivo, a gente faz mais ao vivo, viu, a gente faz ao vivo, estou usando aqui, ó, guarda-chuva, hein, está chovendo ainda aí, ó, Pela roça aí dá para ver, ó, a chuva voltou a ficar, está ficando forte, vou ter que sair daqui, vou ter que filmar, né, mais outros pontos, Tem outros pontos para filmar também, e só mostrando aí a primeira chuva dessa tarde de sábado para você que acompanha a gente, Voltou a chuva e voltou a engrossar novamente, Olha o barulho da chuva aí caindo aqui no guarda-chuva, ó, dá para ouvir o barulho da chuva, a chuva voltou a cair novamente, hein, Ei, maravilha, vem uma outra pancada de chuva, hein, mais outra pancada de chuva chegando aqui na cidade de Macaúbas, Bahia, galera, E aí, tempo bom, sou eu, vou passar para outro local ali, né, vai ficar um tempinho, esperar essa pancada de chuva ficar mais fraca para a gente conseguir sair daqui. Nós estamos com Fátima Figueiredo, ô, maravilha, Jonas e Maria, glória a Deus por tudo, Você que acompanha a gente aí pelo blog, pela página do blog, no Facebook, hein, no Facebook a gente faz ao vivo, no Instagram também a gente vai fazer ao vivo também. E voltou a chover novamente, coloca na cidade, hein. Nossa, muita água, muita água mesmo. Ficando por aqui a gente vai voltar de outro ponto da cidade.